De acordo com vizinhos e familiares, a mulher tinha problemas de saúde. Ela trabalhava como frentista no posto de combustíveis e foi vista no trabalho pela última vez, dois dias antes do Natal. Essa é a casa onde Renata Duarte, de 28 anos, foi encontrada morta. De acordo com a polícia, moravam ela e a filha de 7 anos de idade. O corpo de Renata foi encontrado em um dos corredores que dá acesso à garagem. Os peritos que estiveram aqui nos disseram que a filha conviveu com a mãe morta de 3 a 5 dias. A causa da morte ainda é um mistério. Segundo os peritos, não havia sinais de crime e arrombamento no portão da casa. O corpo já estava em estado de decomposição. Apesar do mistério, uma linha de investigação foi traçada pela polícia. O cenário lá, o local onde o corpo da vítima foi encontrado não indica tratar-se de morte violenta ou de um homicídio. Não tem lesão aparente na vítima, no sentido de perfuração, ou de arma branca, ou de arma de fogo. Não havia sangue no local que indicasse essa morte violenta. A casa estava preservada, não houve um arrombamento, não houve qualquer ambiente ali que indicasse uma luta corporal. Antes de conseguir abrir o portão da casa, a filha de Renata, que sofre com autismo, tentou avisar algumas pessoas pelo celular, mas não conseguiu. Essa criança ficou lá na companhia da mãe, um pouco, acho que sem entender o que estava acontecendo. Buscou o socorro através do telefone celular, pelo WhatsApp, entrou em contato com algumas pessoas ali da agenda de contatos, mas infelizmente o celular não tinha internet. E foram encaminhadas várias mensagens, uma gravação de vídeo ali do local, ela tentando informar que a mãe tinha caído, precisava de socorro. E infelizmente essas mensagens não chegaram para ninguém.